E tem mais notícia pesada, já está na cadeia de Penápolis, o homem apontado como responsável por matar um outro homem de 52 anos em Arassatuba no fim de semana. A gente mostrou inclusive esse caso aqui no SBT Interior de sábado. Bom, o corpo da vítima foi encontrado nesse terreno que nós estamos vendo, que é ao lado da casa dela, no bairro São Rafael, zona norte da cidade. A vítima foi encontrada com marcas de tiros no peito e também no braço. Segundo informações da polícia, suspeito que tem 39 anos foi encontrado na casa dele e confessou o crime. Ele não quis dar detalhes do que teria acontecido, mas disse que começou com desentendimento entre os dois, já que a vítima teria urinado na frente da casa do suspeito.